Polêmica! Licitação feita pela Prefeitura de Pouso Alegre prevê a compra de cadeiras e guarda-sol para um clube da cidade. O investimento seria de 40 mil reais. A medida dividiu opiniões. Seria mais investir mais na saúde. Sem dúvida, eu sou a favor. Em Montes Claros, a polícia prendeu um homem suspeito de tentar matar a ex-mulher. Ele não aceitava o fim do relacionamento e estava foragido desde o começo desse mês. Um rapaz suspeito de matar uma criança e um policial reformado de 66 anos durante um assalto em Bom Despacho foi preso em Poços de Caldas. Teve tumulto em Juiz de Fora. Famílias invadiram um terreno da Prefeitura. Durante a desocupação, a polícia militar foi recebida a pedradas e revidou com balas de borracha. E que tal ganhar um prêmio de quase 90 milhões de reais? A Mega Sena está acumulada. O sorteio é hoje. Boa noite. Nós abrimos o Mais Notícias de hoje com uma polêmica. Uma licitação está dando o que falar em Poço Alegre. A Prefeitura tem a intenção de comprar 150 cadeiras do tipo espreguiçadeiras e 150 guarda-sóis. Aqueles que são muito usados na praia, por exemplo. O gasto seria de 41 mil reais. Os objetos seriam colocados na área da piscina de uma praça de esportes municipal que está sendo revitalizada. Vejam comigo a reportagem. Nas últimas semanas, uma informação veiculada nos principais sites de notícias de Poço Alegre gerou grande repercussão. Uma licitação no valor aproximado de 40 mil reais para a compra de 150 guarda-sóis e espreguiçadeiras, além de uma escada para a piscina da Praça de Esportes do bairro Foch. Nas redes sociais, várias pessoas questionaram a iniciativa da Prefeitura, alegando falta de prioridades do Executivo. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Sem dúvida, eu sou a favor. Favor pela melhoras, pela população usar, pelos sócios usar, ter mais conforto. O que está faltando, faz já uns 4 anos que não tem guarda-sol, não tem espreguiçadeira, não tem mesa, não tem cadeira. Acho que seria mais investir mais na saúde do que coisas que só por diversão. Grande parte dos questionamentos na internet cita a falta de remédios na farmácia municipal. Algumas pessoas apontaram também a falta de treinamento da guarda municipal e a deficiência no transporte coletivo, como problemas a serem resolvidos com maior urgência. Leandro é vereador na cidade e defende a compra dos equipamentos. Esse registro de preço que foi feito é para uma compra futura e o subintendente vai comprar dentro da necessidade do local. Existe um planejamento para isso e ele vai estar colocando em prática. A administração não é obrigada a comprar nenhuma peça, mas foi feito um registro de preço. Esse registro tem validade por um ano e dentro desse período a administração pode comprar uma peça ou pode comprar todas as peças que foram citadas. Segundo ele, as verbas destinadas a esporte e lazer devem ser investidas nesse setor. Já tinha acontecido uma licitação para a compra de medicamentos. Então surgiu essa polêmica que ao invés de comprar guarda-sóis e espreguiçadeiras, deveria ter comprado medicamentos. Só que nós temos que deixar claro para a população que uma coisa não interfere na outra. Existem os recursos próprios para cada pasta. E um dia antes já havia acontecido uma licitação de mais de 2 milhões e 400 mil para a compra de medicamentos. O assunto gerou muita discussão na Câmara Municipal. O vereador André Prado, que é da oposição, é contra a compra das espreguiçadeiras e guarda-sóis. Ele nos enviou um vídeo explicando a posição dele. No momento, acho que a cidade precisa de outras medidas, como por exemplo, colocar remédio nas farmácias, como por exemplo, tampar os buracos, como por exemplo, fazer a limpeza, a capina. A cidade está muito descuidada. A Praça de Esportes é um clube popular, onde o sócio paga uma pequena taxa de manutenção e utiliza das piscinas e quadras do local. A previsão para que as obras de revitalização da Praça de Esportes sejam concluídas é de 3 meses. Até lá, a prefeitura espera já ter comprado e instalado os tão polêmicos guarda-sóis e as espreguiçadeiras no local. Com os anos, eles abandonaram, relaxaram, vamos dizer, descuidaram da manutenção deste espaço. E com isso, os sócios foram indo embora, porque não tinham o que fazer, não tinha lazer. A piscina aqui está fechada há mais de um ano, hoje não tem nada. Eu mostrei ali, antes, para você, 3 guarda-sóis, que não podem nem falar que é guarda-sóis, e 4 cadeiras quebradas. Você vê, não tem mais nada, infelizmente, guarda-sóis e cadeiras que não existe. Um rapaz de 20 anos, suspeito de matar um policial reformado e uma criança durante um assalto em bom despacho, foi preso em Poços de Caldas. A polícia chegou até ele depois de monitorar um menor que morava com o rapaz. Os dois estariam cometendo vários assaltos na cidade. De acordo com a polícia, Breno Gabriel Vargas da Silva, de 20 anos, é o principal suspeito de ter matado Paulo Alberto Duarte, de 66 anos. A vítima era coronel reformado da Polícia Militar. Na ação, um adolescente de 12 anos também foi morto. As mortes aconteceram em maio deste ano, em Bom Despacho, no centro-oeste do estado. O policial militar reformado foi morto quando seguia para a fazenda da família, que fica na área rural de Bom Despacho. No dia do crime, ele estava acompanhado de um adolescente de apenas 12 anos de idade, que morava vizinho à fazenda. De acordo com as investigações, Breno matou os dois para roubar a arma do policial. Depois do crime, Breno fugiu para Poços de Caldas. Já na cidade, ele teria cometido vários crimes na companhia de um menor. Breno foi preso em uma casa, no bairro Regina, em Poços de Caldas. Ele reagiu à prisão, mas foi contido pelos policiais. Nas buscas no quarto dele, os investigadores encontraram a arma que pertencia ao policial que foi assassinado. Nós já tínhamos a informação, desde o início da investigação, quando ele foi preliminarmente identificado, de que ele estaria envolvido, ele seria o principal suspeito da prática de um duplo latrocínio ocorrido no município de Bom Despacho, no início de maio desse ano. E nessa ocasião, nesse crime, foi subtraída uma arma de fogo de um coronel da Polícia Militar aposentado. E ontem nós recuperamos essa arma, ele ainda estava em posse dessa arma, estava municiada. E também aparelhos celulares no interior da residência, que vão ser utilizados aí para a instrução das investigações. O menor foi apreendido. Foi representada pela internação provisória, o pedido foi deferido pela Justiça. E no início da semana passada, nós demos cumprimento ao mandado e ele foi encaminhado para o presídio local. Hoje ele está num centro socioeducativo, foi obtido uma vaga para que ele fosse transferido. A polícia de Montes Claros prendeu um homem de 24 anos, suspeito de tentar matar com uma faca a ex-mulher. Paulo Henrique Batista Pereira estava foragido desde o começo desse mês, quando o crime aconteceu. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter no Norte de Minas, Júnior Oliveira. O suspeito foi apresentado pela polícia especializada em crimes contra a mulher de Montes Claros. Paulo Henrique Batista Ferreira, de 24 anos, confessa ter tentado matar a mulher. Eu cheguei lá e eu estava com o velho que ela tinha causa lá, antigamente, dentro do quarto. Aí no nosso conversar, ela começou a bater boca e as mulheres começaram a me agredir. Os dois ou só ela? Os dois e o primo dela. Aí saiu que elas, para mim, tentaram sair fora, foi fazer isso. Paulo Henrique foi preso no bairro Santo Antônio, em Montes Claros. Ele estava sendo procurado e um mandado de prisão preventiva estava aberto contra ele. Ele foi preso ontem, no final da tarde. Ele estava foragido desde a data dos fatos. Nós estávamos monitorando e acompanhando, mas ele não estava sendo encontrado. Ontem ele tentou pegar a filha, levar com ele a filha do casal, e aí, com isso, a gente conseguiu localizá-lo. O crime aconteceu no dia 4 deste mês. Segundo a delegada, o suspeito invadiu a casa da vítima durante a noite. Amanda Gonçalves Reis, de 25 anos, estava com a mãe e os três filhos. A mãe da mulher e as três crianças estavam em um dos quartos da casa e não foram agredidos. Em depoimento à polícia, a mulher disse que Henrique não aceitava o fim do relacionamento e sempre tentava retomar o casamento. Durante a última conversa, o suspeito teria se revoltado com a negativa de Amanda. Ele, então, teria pegado uma faca que estava em cima da pia da cozinha e partido para cima da vítima. Ela contou detalhes dos fatos, disse que realmente ele queria matá-la, porque senão ele tinha dado só uma facada, não tinha dado três, e que ele só parou de esfaqueá-la quando ela caiu ao solo e quando ele percebeu que a mãe tinha saído para acionar a polícia. A mulher foi levada às pressas para o Hospital Universitário de Montes Claros, onde passou por várias cirurgias. Amanda já está em casa. Segundo a polícia, o suspeito tem duas passagens por porte e posse ilegal de arma de fogo e uma por agressão contra a vítima no ano de 2015. Amanda também tinha uma medida protetiva contra Paulo Henrique. O homem deveria manter uma distância de 300 metros da ex-mulher. Agora nós vamos concluir juntadas de laudo, oitivas de testemunhas, interrogatório dele mais minucioso, e o inquérito tem que ser concluído até o dia 3 de agosto. Então, não é novidade para ninguém esse tipo de crime, é fruto dessa sociedade machista que nós mesmos, nós mesmos, nós homens e mulheres, acabamos fomentando ao longo do tempo. As pessoas criticam a lei Maria da Penha e vão dizer ele tinha medida protetiva ou ela tinha medida protetiva contra ele, ele não poderia estar perto dela, mas está. O problema não é a lei, o problema é o cumprimento da lei. E teve tumulto hoje em Juiz de Fora. Famílias invadiram um terreno da prefeitura. Durante a desocupação, a PM foi recebida a pedradas e revidou com balas de borracha. Vamos ver a reportagem da Michele Pacheco. O vídeo feito por moradores do bairro Parque das Águas, na região norte de Juiz de Fora, mostra policiais militares cercando uma casa. No telhado estava Douglas Elias Ribeiro da Silva, de 30 anos. Ele é suspeito de ter jogado pedra nos policiais que chegaram ao bairro para liberar uma rua que tinha sido fechada durante um protesto. Ao fugir dos PMs, ele subiu no telhado. O faxineiro se movimenta no alto da casa. Um PM atira com bala de borracha e ele recua. Algumas pessoas reagem contra a ação policial e o tumulto começa. Os moradores correm e os militares e guardas municipais se protegem atrás de um carro. Pedras e outros objetos são jogados em direção aos policiais, que reagem com tiros. Ao ver o pai cercado, uma adolescente de 13 anos sobe no telhado e fica abraçada a ele. Os PMs dão ordem para que Douglas desça. O faxineiro não obedece. Os militares dão a volta na casa, sobem no telhado e obrigam o homem a descer. A filha dele também é retirada. Tatiane passou mal ao ver o marido ser levado e foi socorrida por vizinhos. Ela nega que o faxineiro tem atacado os PMs. Ele já estava indo embora, aí só que as polícias correu atrás, aí ele correu e subiu em cima de um telhado. Aí eles começaram a atirar, ficou assustado. A polícia militar tem outra versão. No vídeo, feito pelos militares, eles aparecem tentando chegar ao local da manifestação e recuando quando são atingidos por pedras. As nossas equipes foram agredidas por pedras, garrafas, galhos de árvores, quando nós chegamos ao local. E fala também que essas reuniões, elas têm que ser sem armas. E alguns indivíduos estavam portando armas brancas, tanto que nós apreendemos uma faca que estava sendo utilizada por um dos manifestantes. O tumulto começou depois que uma equipe da prefeitura veio até este terreno, que fica na parte alta do bairro Parque das Águas. Foram removidos mourões e arame farpado, que estavam demarcando de forma irregular alguns lotes desta área. Segundo os moradores, não houve nenhuma reação enquanto o material era retirado. Mas assim que a equipe foi embora, eles decidiram fazer um protesto. Além de Douglas, outras duas pessoas foram detidas. Duas pessoas ficaram feridas. Uma moradora de 23 anos e um policial militar. Está sendo velado no cemitério da Saudade, em Areado, no sul de Minas, o corpo do empresário Ronaldo Ávila de Lima, que tinha 56 anos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira. Ronaldo Ávila sofreu um acidente na BR-491, quando voltava para casa depois de visitar a namorada em uma cidade vizinha. Vamos ver a reportagem. O empresário Ronaldo Ávila de Lima, de 56 anos, estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira. Era ele quem dirigia o veículo que capotou neste trecho da BR-491, entre Alfenas e Areado. O corpo da vítima foi encontrado dois dias depois do desaparecimento. O barco foi muito grande para todos nós. Ainda mais, o pai dele tem 90 anos de idade, o senhor já de bem de idade, então a família realmente está muito chocada com isso. Os últimos dias foram de agonia e muita preocupação para familiares do empresário. Ele saiu do supermercado, que é dono, por volta das seis da tarde de segunda. O destino, segundo parentes, seria a cidade de Divisa Nova, onde ele teria uma namorada. Ainda de acordo com as informações passadas por familiares à polícia, Ronaldo chegou a encontrar com a mulher e teria ficado com ela até por volta de 11 da noite. Depois disso, ninguém mais conseguiu fazer contato com o empresário. Este amigo da família foi quem encontrou o carro de Ronaldo capotado no barranco, às margens da rodovia. Eu vi o meio fio danificado e o mato amassado. Parei o carro logo à frente e voltei. Aí eu vi o carro dele lá embaixo. Como não havia ninguém no veículo no momento em que foi encontrado, a esperança nas primeiras horas do dia ainda era de que Ronaldo pudesse estar vivo. Mesmo antes da chegada do corpo de bombeiros e da polícia, amigos da família do Ronaldo já estavam ajudando nas buscas. Alguns deles desceram pelo menos duas vezes com facões e procuraram no meio desse mato aqui, mas não encontraram nada. Dessa última vez, com o auxílio dos bombeiros, aí sim eles conseguiram ir até um pouco mais longe e encontraram o corpo do empresário. Realmente é difícil acesso. O corpo estava próximo ao veículo, porém é sobre a vegetação próximo ao local. O corpo não apresentava muitos ferimentos, ele só apresentava um corte contuso na cabeça. Ele estava de bruxo e aparentemente segurando a vegetação. Ronaldo era de uma família conhecida em Areado. Proprietário há muitos anos de um grande supermercado na cidade, o empresário era viúvo. Perdeu a esposa há três anos vítima de um câncer. Ele deixa uma filha médica e um filho de 27 anos também empresário. Para nós da família, a gente fica muito sentido e a falta dele vai ser muito grande para a gente. Bom, as causas do acidente estão sendo investigadas, mas uma capivara foi encontrada morta do outro lado da pista. E a suspeita é que o empresário tem atropelado o animal, perdido o controle da direção e caído no barranco. O corpo de Ronaldo Ávila de Lima será enterrado amanhã, às 8h30 da manhã, no cemitério da Saudade, em Areado. E você que está em casa, fique atento. O prazo para o saque das contas inativas do FGTS está terminando. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o repórter Rafael Silva, que está comigo e vai me dizer, Rafael, boa noite, qual é o prazo? Quando as pessoas podem sacar? Até quando as pessoas podem sacar? Estão esperados o dinheirinho. Oi, Luiz. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa até o dia 31 deste mês, ou seja, até a próxima segunda-feira. Caso a pessoa não retire este dinheiro, o valor volta para a conta inativa do FGTS. Se isso acontecer, o beneficiário só vai conseguir sacar em hipóteses especiais, como doenças graves ou na aposentadoria. Portanto, você de casa, anote aí, 31 de julho é a data limite para o saque do dinheiro das contas inativas do FGTS. É com você, Luiz. Muito obrigado, Rafael. Vamos agora à cotação do café. Um robô está sendo usado em cirurgias cerebrais, de coluna e na medula, na Santa Casa de Belo Horizonte. O equipamento dá mais agilidade e precisão aos médicos. A tecnologia está disponível também, vejam só, pelo SUS. Um equipamento de última geração, capaz de realizar cirurgias de alta complexidade. O neuronavegador pode ser utilizado no tratamento de tumores no cérebro, na medula, além de cirurgias de traumas no crânio ou coluna e em procedimentos indicados em casos de epilepsia e Parkinson. O principal objetivo desse equipamento é dar mais precisão a cada movimento feito durante a cirurgia e também otimizar esse procedimento, né, doutor Marcelo? A gente tem aqui a simulação de como que seria feita uma biópsia, por exemplo, no cérebro. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Bom, a biópsia cerebral, ela muitas vezes precisa de um equipamento muito maior, que é uma mira que se coloca em volta do crânio do paciente, fazendo com que o paciente utilize um aparelho que se chama aparelho esterotáxico. No caso da utilização da neuronavegação, a gente consegue ter, prescindir desse equipamento, não utilizá-lo e passar a reduzir o nosso tempo de cirurgia de forma muito significativa, fazendo com que minimize também o trauma sobre o crânio do paciente, sobre a manipulação do paciente. A gente faz com que o probial ser visto, ele vai sendo lido por essas esferas, e isso faz com que a gente atinja um ponto específico dentro do crânio, exatamente dentro da lesão, e a partir daí a gente posiciona a cânula e faz a retirada do tecido que a gente precisa mandar para análise, para anatomia patológica. Com o aparelho, uma cirurgia que demoraria até quatro horas é realizada em apenas uma hora. Isso traz um benefício enorme para o médico que faz a cirurgia, uma facilidade, uma segurança, e sem dúvida, um resultado, uma cirurgia de muito melhor resultado e muito mais segurança para esses pacientes. A Santa Casa de Belo Horizonte é o único hospital de Minas Gerais que tem o equipamento para cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde. O aparelho, que custou quase 1 milhão e 700 mil reais, foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar. Com essa emenda, nós estamos dando esse equipamento aí para a Santa Casa, para ela atender o cidadão com dignidade. Se você está com vontade de ficar milionário, quem não tem, preste atenção nessa notícia. A Mega Sena está acumulada a 10 sorteios. Isso mesmo, a última vez que alguém ganhou foi em junho. O sorteio é daqui a pouco. Seis números diante de inúmeras possibilidades. Para acertá-los, cada um conta com a sorte de um jeito. Pego o número de celulares, de algum parente, alguma coisa que eu vejo na rua, algum cartaz. Eu tenho os números fixos, que eu jogo há 10, 15 anos e os aleatórios. Na hora de escolher, vale tudo mesmo, até o número de série da nota que seu Fernando guarda na carteira. Acertei algumas vezes com esses números, deu certo. José Luiz já ficou por pouco. Eu já ganhei duas vezes a quadra, mas o grande eu não ganho. Desta vez, são 90 milhões de reais em prêmio. Já pensou? Bom dinheiro. Não dá nem para pensar bem. Virar um milionário é difícil. A chance de ganhar na Mega Sena, para quem faz um jogo de seis números, é de uma em 50 milhões. Por outro lado, se esse prêmio acompanhar a tendência dos últimos sorteios, acumulados tantas vezes seguidas, tem chance de você levar esta bolada toda sozinho. São dez sorteios sem vencer, e isso já aconteceu outras vezes. Em 1996, oito concursos demoraram entre 10 e 12 rodadas para aparecer um ganhador. Em novembro de 2015, o prêmio também acumulou por 10 rodadas e chegou a 200 milhões de reais, a maior premiação registrada na Mega. Em todas as ocasiões, apenas um ou dois ganhadores. Um sonho dividido por muita gente. E se a fortuna vier, planos não faltam. Comprar uma casa, viajar com a minha filha e ficar de boa. O dinheiro eu vou dar todas as minhas meninas bonitas. Você jogou boa sorte. Sorteia daqui a pouquinho, às oito da noite, na cidade de Rio Branco, no Acre. Nós ficamos por aqui com mais notícias e voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Você fica com o segundo capítulo de Bela Aventura. Música 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 Música